Música Pensamentos podem ser a leves momentos E quando penso, posso enxergar O céu na terra, anjos e homens Posso viver no jardim para caminhar Nossa, enquanto vivo aqui Eu vou ter o céu que o dia vou alcançar Posso enxergar o meu meio Posso já sentir o bem Já me lembro de mim Nos vai causar Me manter a fé O céu na terra, anjos e homens O céu na terra, anjos e homens Somente eu vou alcançar O céu na terra, anjos e homens 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 Somente eu vou alcançar O céu na terra, anjos e homens 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 Se o rei te vermos, eu vou alcançar, se o rei te vermos, eu vou alcançar. Amém.